E a quarta semana, mais ou menos, do que o Lima Lorocraic penetrou-se a execução trânsito município dele, detém-se a manhã da inicial NMI, que está contra a regra de sinais trânsito motorizada e a área de cruzamento Sancuria-Colmera-Condição-Lanum. Comandante de trânsito município dele, Inspetor Domingos Sarmento Gama-Hateten, a polícia ralou a detenção para manhã da manhã da tenta do fósforo no Ossandola Rua Nulo, com a gente de polícia idade, ato no Né Belejussic-Neliu. Além de contra a regra de sinais, mananemos a quarta condução. Tinha cidadão, o Nara Inicial, NMI, tinha uma condução motorizada, mais ou menos, parte do Bairro-Pité ou Vila Verde. Antes, tinha lá em Lampumeira, tinha para. E tinha, tudo isso tinha para, também lá. Lampo, ato, Matacné, começa a trocar na meia. Tudo isso tinha para, mas antes, tinha lá em Lampumeira, tinha lá para, tinha ultrapassa Lampo Novem, tinha me andado. Então, tinha gente, feliz, Mãe de Deus, momento, não há, já era, tinha cidadão, tinha tudo, tinha tido, tinha tido, tinha contra-sinais, então, tinha auto-stop, tinha cidadão, tinha cidadão, tinha cidadão, lúri, onde passa, etiqueta de infração, para a gente. Então, entre as cidadãs, não há, ou atrapalha, ou, nem intenção, os laos, e para cooperar, onde, o processo de infração, não é, passa nota e, passa nota de infração para o de Bacelo e o Banco Nacional, né, comércio, e o resto da peste, Aí, A polícia assegura uma evidência que não se motorizou na Pemac Mananê conduz, onde reforça o processo de investigação. Mananê se detém durante o racismo no Recicloa e acela a detenção que colhe dele, que foi submetida para o primeiro interrogatório do Tribunal Distrital dele. Na polícia ver, Clementino Maia, GEMEN.